Em tempos de economizar energia, toda criatividade é pouco. Na esplanada dos ministérios, aqui em Brasília, dois prédios foram reformulados para o aproveitamento da iluminação natural. É mais uma vez a tecnologia a serviço do cidadão. Estamos na cobertura do prédio do Ministério do Meio Ambiente. É aqui que começa a economia de energia do edifício, que passou por uma reforma e agora tem um sistema de ar-condicionado, controlado por computador. É um sistema inteligente, onde ele tem o horário de ligamento, de desligamento já programado e o usuário pode intervir via web. A reforma tem o nome de retrofit, uma adaptação em edifícios já construídos há algum tempo e que ainda não possuem um sistema mais atual de economia de energia. Utilizar um sistema combinado de iluminação natural e artificial. Ou seja, a gente teria o uso de células fotoelétricas, que registrariam os níveis de iluminação natural existentes por área, por zona. E a partir desse nível de iluminação natural, você tem a regulagem do nível de iluminação artificial. O teto do prédio também recebeu uma tinta branca especial, que diminui o calor no ambiente. A pintura reflete tão bem a luz do sol, que mesmo em dias nublados como esse, fica difícil de enxergar. A claridade ofusca a nossa visão. O Ministério do Meio Ambiente não é o único que está buscando novas maneiras de economizar energia. Outros prédios aqui da esplanada dos ministérios estão fazendo o mesmo. É o caso do prédio que abriga os ministérios de Minas e Energia e Turismo. Aqui, a luz de todos os andares é controlada por meio de uma central. Pelo computador, o técnico define a intensidade de cada lâmpada, tanto das salas quanto dos corredores. Nenhuma delas fica a mais de 50% da capacidade total. Todo prédio aqui, a gente tem um controle de iluminação. Então, todos os andares, as luminárias que constam no sistema, a gente tem um controle aqui direto do programa. Então, a gente consegue alterar a intensidade, que vai de zero a 100%, de todo o prédio e em cada luminário. Em algumas áreas, como gabinetes e salas de reuniões, as luzes podem ser controladas pelo próprio usuário. Nesse caso, já existe a configuração para diversas situações. No final do dia, as luzes de todo o prédio são programadas para serem desligadas ou reduzidas ao máximo. Em alguns casos, a intensidade chega a apenas 1%. A gente conseguiu fazer um sistema que a gente mediu, só com relação à iluminação, uma redução em torno de 21% no consumo geral de energia com iluminação. Se a gente avaliar o medidor todo, que tem outras cargas, tem cargas do restaurante, tem cargas, enfim, tem várias outras cargas agregadas, a não ser ar-condicionado, a gente teve, com relação ao custo financeiro da energia, tendo como data base o ano 2012, que foi antes da implantação do sistema, a gente teve uma redução com todo o reajuste tarifário ocorrido em 2013 e 2014 na ordem de 12%.